Policiais versus mais de mil torcedores, enlouquecidos. Para os jogadores da seleção, o corredor que leva o ônibus é um desafio. Foi a recepção mais festiva e calorosa da seleção brasileira em todo o ano de 96. Sem dúvida nenhuma, este era o metro quadrado mais disputado do país no dia de hoje. A árvore é camarote, com vista para as estrelas. O cacetete empurra. Policiais, protegem os policiais à frente. Rangem os dentes e a tietagem segue no ataque, enfurecida. E se eu me ignoram, se essa filha dele estivesse aqui, ele nem tinha batido, nem tinha chutado. A seleção da Lituânia veio no mesmo voo e se assustou. Não com os quase 40 graus de Teresina, mas com o calor humano dessa torcida. E a festa está só começando. E fez... Aliás, eles brincam aqui dizendo que faz calor durante o dia. E não tem nenhuma brisa. Só de noite que as folhas das árvores se mexem. Ronaldinho botou na frente! Gol! É do Brasil! 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 Ronaldinho! Aos 14 e 10 do primeiro tempo! Djalminha meteu perfeita no peito! Guildes, faz o toque pelo meio. Quirinovas, bota na frente. Jutaustas, faz a boa abertura de jogada direto para o gol! Gol! É da Lituânia! A abertura lá pela direita. Matiu Levitius chegou batendo forte no ângulo do Zete. Não deu nenhuma chance de defesa para o goleiro brasileiro. Pegou muito forte realmente na bola. Poderes! Ele que chegou batendo forte lá pela direita para fazer o gol de empate. Ronaldinho! Posição legal! Ele ajeita no peito. Faz o domínio. Gonçalves vai curtir uma de atacante aqui pela direita. Aí o Ronaldinho. Abertura para Gonçalves. Partiu o próprio Ronaldinho. Só jogam com ele, como disse o Falcão. Olha a fita do Ronaldinho. Linha de fundo. Fica difícil. Perde o domínio. Toca para Gonçalves. Cruzamento! Falhou na tentativa de bicicleta o Donizete de Jauminha. Insiste o Brasil para a área. Lá vem o Ronaldinho. Briga por ela. Força. Bateu! Gol! É do Brasil! Brasil! Ronaldinho de novo! Ele faz tudo! Ele pega, passa para o Gonçalves, recebe de volta. Dribla o zagueiro, cruza na área, espera outra vez. Briga pelo lance, perde a bola, ganha a bola, mete para o gol. É um show, Ronaldinho, no ataque do Brasil. Segura o garoto que eu quero ver. Mas só que está 2x1, ele não vai querer mexer agora não. Está muito apertado o placar. E lá vem o Brasil de novo. São 4 do Brasil contra 4 da Lituânia. Quem sabe agora? Leonardo lançou para o Ronaldinho. Saiu muito de trás o Ronaldinho. O recuo. Vai, Ronaldinho. Brigou pela bola. Ganhou do goleiro. Aí, Ronaldinho. Fez a fita! Fez a fita! Gol! Golaço! É do Brasil! 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 Ronaldinho! Ronaldinho! É para repetir hoje, amanhã, depois de amanhã. É para botar ele na televisão para ver de novo. Sabe tudo e mais um pouco. Sabe tudo e mais um pouco. E aí, gente, 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 Obrigado.